Aqui ó, o cristão já entrou, eu vou passar assim, vou posicionar o anel de óleo nesse rumo aqui ó, o raspador vem pra cá e o outro anel de fogo pra cá, nesse rumo aqui ó, tá bom? 180 graus, nunca nesse rumo do pino aqui ó, nunca nesse sentido, o pessoal monta muito 45 graus aqui ó, ele funde, quer que tenha mais acúmulo de óleo, só rodar aqui ó, 80 graus. Eu estou usando uma cinta aqui de três canaletas, vou falar o nome do fabricante que eu não ganho nada com isso. A gente vai montar aqui ó, já aperta os anel ó, se eu movimentar a cinta o anel gira, o pistão ele tem uma marca aqui ó, mandando pro volante, pode posicionar lá. Onde é o lágrima? Quer voltar aqui agora? Pode marcar. Pode mandar.